Estou desculpado que não estou capaz de falar inglês para vocês hoje, mas eu não estudava inglês. Eu só estudia francês e hoje em dia eu não posso falar inglês ou francês. As minhas recepções ao Sr. Jan Gorsky e ao Dr. Robert Kahn. O meu agradecimento ao Fader Nicholas Franz e ao Dr. John Scane. Pelo convite a estar convosco hoje. O termo exclusão social significa viver à margem. A pessoa excluída pode ser empurrada para essa condição ou deixar-se cair nela. Por isso, não é fácil definir este conceito, pois tem uma dimensão multifacetada. Pode significar falta de participação em vários níveis, ausência de rendimentos que permitam uma vida digna ou não reconhecimento social. Para estar excluído, não é necessário viver simultaneamente estas três dimensões. Pode-se ter dinheiro em abundância e ao poder social e não dispor de participação na sociedade, nem sequer estar disponível para isso. É verdade que as dimensões de participação e reconhecimento social, na atual civilização, são mais difíceis de alcançar no caso de não se ter poder económico e social. Porém, não se pode olhar para a exclusão social como uma fatalidade. Basta encontrarem-se mediações adequadas, seja alguém ou alguma instância, para se ultrapassar este caríssimo problema. Diz-se que basta arranjarem-se mediações. Mas, na realidade, não é bem assim. Sem a vontade determinada e constante dos próprios, nada é possível. A Caritas defende profundamente a justiça social e o direito das pessoas a viverem uma vida digna. As pessoas precisam umas das outras. A Caritas alia o princípio da justiça social ao da solidariedade. Como disse São João Paulo II, a solidariedade é a determinação firme e perseverante de se empenhar pelo bem comum. Ou seja, pelo bem de todos e de cada um por todos nós somos verdadeiramente responsáveis por todos. E para que a subsidiariedade, princípio fundamental de intervenção na sociedade, tenha maior eficácia, é imperioso que se dê a palavra aos próprios escolhidos. Não tem sido fácil que seja mesmo assim, mas há que tomar iniciativas com este propósito, a fim de que a integração social seja sustentável. Como traz-me constatar que a Caritas de Jersey está neste caminho. Estou aqui, em nome da Caritas de Portugal, para disponibilizar a nossa cooperação no que for necessário, a fim de que o projeto de inclusão social possa atingir o mais pressa possível nos seus objetivos. Sabemos que será uma missão árdua. A atuação exige ações mais futurantes que passam pelo incremento de políticas educativas, culturais, económicas e sociais. É importante também não esquecer a espiritualidade. Nos últimos anos, Portugal tem sido pródigo em delinear projetos que visam os mesmos objetivos que os desta nossa Caritas Irmã. Os níveis de pobreza absoluta ainda continuam muito preocupantes. A pouca instrução de alguns grupos sociais. O desenvolvimento das minorias culturais e os fluxos migratórios nos últimos anos estiveram na base desses projetos. A Caritas tem constatado que as sociedades que são incapazes de prestar atenção a estas problemáticas económicas e sociais. Será mesmo possível erradicar a pobreza? Não tenho dúvidas que, se houver vontade política e todos os cidadãos recuperarem, a pobreza absoluta poderá ser mesmo aburrida. A justa distribuição da riqueza é um elemento fundamental e só alcanças através de impostos, justos e salários dignos. Termino felicitando a Caritas de Gersen por esta iniciativa. Agradeço o convite que foi dirigido à Caritas Portuguesa para trabalharmos em conjunto. Não deixarei também, em nome de Portugal, agradecer às instituições públicas de Gersen, bem como às igrejas, particularmente à Igreja Católica, tudo o que tenho feito pelos meus compatriotas nesta encadadora índia. Reitero o nosso compromisso de apoiarmos a Caritas de Gersen neste projeto de inclusão social. Deixámos o pedido feito na exaltação apostólica à alegria do Evangelho pelo Papa Francisco. Não deixarei também que vos roubem em esperança. Obrigado.